O Máquinas da Pan dessa semana conseguiu reunir quatro grandes craques da indústria automotiva e dois mestres do mercado de ações. Este Dream Team da comunicação é formado por Eduardo Sodré, colunista da Folha de São Paulo, que vai nos mostrar os caminhos da eletrificação no Brasil. Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro do Estadão, para comentar os níveis de automação dos veículos. Jorge Moraes, do programa Automotor, que analisa a paixão dos brasileiros pelos muscle cars. O engenheiro Henrique Pereira, que vai fazer um raio-x na tecnologia de segurança embarcada nos automóveis. E os sócios da EQI Investimentos, Pabllo Speyer e Aline Cardoso, que trazem a alta do mercado de eletrificação no universo automotivo. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos, aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Pan Flix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Quer uma moto para viajar com tecnologia e conforto? A nova Honda Africa Twin é a única Big Trail com câmbio DCT, uma transmissão de dupla embreagem com trocas mais rápidas e suaves. Nova Honda Africa Twin, descubra você mesmo. Saiba mais em ronda.com.br. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos levar você para uma imersão nas tecnologias embarcadas em um automóvel que trabalham para a segurança do motorista e passageiros, com uma análise bem interessante feita pelo engenheiro Henrique Pereira. Henrique, passa para a gente algum desses sistemas de segurança desenvolvidos nos últimos anos para a indústria automobilística. Nos últimos anos, a indústria automotiva investiu milhões de sistemas de segurança, desde os mais simples, como o brake light, passando pelos de maior relevância, como o cinto de segurança, airbag, freios ABS, controle de tração, e chegando aos mais complexos, graças à eletrônica embarcada, como os assistentes de direção que gerenciam o modo de dirigir. Podemos constatar, principalmente em carros de maior valor agregado, sistemas que auxiliam na manutenção da faixa de rodagem, mantém a distância segura para o carro da frente, equipados com radares e câmeras de bordo que indicam a aproximação de veículos e pessoas, principalmente nos pontos cegos, e até sistemas que preveem uma colisão inevitável, preparando o carro em milissegundos para preservar os ocupantes de danos maiores. Vamos falar hoje de sistemas de segurança, os mais relevantes, como o cinto e airbag, seus princípios e as armadilhas que criamos para nós mesmos. Vamos começar a falar pela correta posição no banco do motorista. Ela deve ser tal que seus braços fiquem flexionados, nunca muito próximo e nunca muito distante, pois essas posições comprometem o funcionamento do cinto de segurança e do airbag. Segure o volante na posição 10 para as duas. A maioria dos carros te leva a segurar o volante assim, e nunca segure o volante por sobre o airbag. O encosto de cabeça foi criado para evitar o efeito chicote. Num acidente mais forte, uma freada brusca, o corpo tende a se movimentar para frente e a cabeça junto com ele. No retorno, ela encontra o encosto para atenuar a força do retorno da cabeça, evitando traumas na coluna vertebral e até mesmo num acidente mais violento, a quebra do pescoço. A regulagem do encosto de cabeça é simples. O centro dele deve estar alinhado com os seus olhos. O cinto de segurança, embora pareça uma simples tira de nylon, tem muita tecnologia envolvida, desde o material com que ele é produzido, até nos jogos de catracas explosivos de retenções, que funcionam em conjunto com o airbag. Ao sofrer um acidente, o cinto de segurança se trava, retrai, segurando o seu corpo para o seu rosto ser protegido pelo airbag, contra o impacto no volante ou mesmo nos vidros do carro. O cinto de segurança também evita que os ocupantes de um veículo sejam lançados para fora, no caso de um capotamento, por exemplo. O uso de clips, aqueles que são vendidos em faróis para segurar o cinto e não deixar que ele fique rente ao seu corpo, elimina toda a dinâmica prevista por especialistas em um acidente. Ele compromete o movimento do cinto durante o impacto, sem que trave no momento ideal e faça o seu retorno. Cintos torcidos Cintos torcidos têm sempre um efeito indesejável, principalmente nas situações de emergência, pois eles não correm, eventualmente travando o seu movimento, quando você mais precisa dele. É muito importante sempre checar a posição correta das faixas do cinto de segurança. Airbags, também conhecido como bolsas de ar ou almofadas de ar, são dispositivos que se inflam durante um acidente onde ocorra uma desaceleração e uma deformação da carroceria para evitar que os ocupantes do veículo se choquem contra o painel. Em alguns modelos, também encontramos airbags laterais ou de cortina que protegem os passageiros em colisões laterais. Airbags se inflamam em milissegundos a partir de uma explosão gasosa que ocorre em função de uma explosão comandada eletronicamente. Os airbags sempre trabalham em conjunto com o cinto de segurança. Airbags não explodem em passagens por lombadas ou buracos. Isso é mito. Uma atitude perigosa é o passageiro andar com o banco do carro reclinado. Nessa situação, no caso de um acidente, o corpo do passageiro sofre um escorregamento, o que chamamos de mergulho, para baixo do painel e o cinto de segurança acaba enforcando o passageiro. Não são poucos os relatos desse tipo de acidente. Esta situação é perigosa. Outra atitude perigosa é viajar com os pés por sobre o painel. Essa atitude pode levar a lesões irreversíveis ou até a morte. No caso de um acidente, o corpo é levado contra os joelhos, causando lesões. Se o carro tiver airbag, mais grave ainda, porque as pernas serão lançadas contra o rosto do ocupante. Pernas, bacia, em alguns casos a própria coluna vão sofrer lesões. No caso de estar com o banco reclinado, pior ainda, porque você também vai poder ser enforcado. O uso de cinto de segurança pelos passageiros do banco traseiro é mandatório. Em caso de acidente com uma desaceleração, esse passageiro é arremessado com violência para a parte dianteira do veículo, causando sérios ferimentos. A ele é o motorista. Ou, em casos mais graves, podem ser lançados para fora do veículo. É muito comum observarmos passageiros de carros de aplicativos, táxis e até caronas, sem uso do cinto de segurança. Da tecnologia de segurança dos automóveis, nós vamos agora para a tecnologia dos autônomos, com uma matéria muito especial que a gente preparou para você, começando pela Tesla, que desde 2017, investe no universo de automação de veículos. Nesse ano, a Tesla liberou um vídeo que mostra um olhar diferente do sistema Full Self-Driving, com navegação pelas ruas da cidade, através do Beta Software. O sistema ainda está em processo de testes e avaliação da sua eficiência, e para isso, utiliza apenas poucos funcionários da empresa e clientes com acesso a essa fase preliminar do projeto. O veículo ainda não pode ser considerado 100% autônomo, já que o motorista é responsável pelo veículo e precisa estar a postos para assumir o comando, caso alguma interferência do condutor se faça necessária. Ainda assim, essa nova tecnologia proporciona uma navegação semi-autônoma segura, em condição noturna, com pouca iluminação, mesmo ao cruzar uma avenida ou durante as mudanças de faixas das vias públicas. O vídeo é auto-explicativo e mostra claramente quando o sistema da Tesla detecta as faixas das estradas ou ruas da cidade, outros veículos e intersecções, mesmo em baixas condições de visibilidade. O objetivo da Tesla é, através dos testes, evoluir o software com captação de dados reais, colocando motoristas em situações do dia a dia das grandes cidades e mostrar que o sistema autônomo é mais seguro do que o carro na mão do condutor. O software apresenta também alguns padrões de comportamento ao dirigir em locais não muito movimentados da Califórnia. Durante a fase de desenvolvimento do projeto, a empresa de Elon Musk busca a regulamentação que permita a aprovação do governo para o sistema 100% autônomo de veículos que ainda não foi autorizada. A Tesla pretende também expandir o sistema FSD Beta para proprietários dos seus veículos nos próximos meses e Musk deve atingir o nível 5 de automação ainda em 2021, principalmente para a condução autônoma em regiões como a Califórnia, que apresenta clima bom ao longo do ano, com condições climáticas favoráveis para o lançamento definitivo do carro sem motorista. A regulamentação para a ensolarada costa oeste dos Estados Unidos deve chegar primeiro, já que locais com neve ou com condições climáticas inóspitas desabilitam o sistema e forçam o condutor a reassumir o comando do veículo. Nós já mostramos para você como a Tesla está com um desenvolvimento bem avançado no processo de full self-driving, acelerando forte na estrada com os veículos 100% autônomos. Para a gente entender melhor os diferentes níveis de automação disponíveis nos automóveis e o que a gente pode esperar para o futuro, nós convidamos o editor do jornal do carro do Estadão, o Tião Oliveira, para participar do programa dessa semana. Tião, seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan. Olá, Rufo, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, você e os amigos do Máquinas na Pan, ainda mais para falar sobre um assunto do qual eu gosto muito, que é automóvel. E eu estou em casa, então talvez vocês escutem o barulho de uma motocicleta passando, o vizinho abrindo o portão, enfim, mas vamos lá. Bom, você mostrou para a gente na reportagem que os carros autônomos são, na realidade, eles funcionam perfeitamente, quer dizer, o carro reduz a velocidade quando está chegando no semáforo, ele dá seta antes de virar para a direita, para a esquerda, enfim, ele espera o pedestre atravessar a faixa, mas, por exemplo, funciona perfeitamente, lindo e maravilhoso, né? Mas antes de falar sobre automação veicular no Brasil, vamos falar, então, sobre níveis de automação, para a gente entender exatamente o que é isso. Quer dizer, esses carros que você mostrou para a gente na reportagem, eles são do nível 4, de um total de 5. O que é o carro de nível 5? Diferentemente desses carros que você mostrou, o nível 5, ele não tem pedal, ele não tem volante, e, por exemplo, também não tem alavanca de câmbio. Quer dizer, vai ser uma espécie de uma cápsula, você vai entrar no carro, por exemplo, em São Paulo, vou entrar no carro, por exemplo, vou dizer assim, carro, vamos para a praia de Copacabana. Aí o carro vai sair dirigindo, ao longo desse tempo de viagem, 4, 5, 6 horas, dependendo do trânsito, eu vou poder maratonar aquela série que eu estava assistindo conseguir, terminar aquele projeto, né? Que o meu chefe mandou eu fazer, e eu também não tive tempo de terminar ainda, posso atualizar meus contatos nas redes sociais, ou simplesmente dormir. Por que não? Vou poder ir dormindo, enquanto de repente eu acordei, estou no Rio de Janeiro. Olha que maravilha, né? Para quem não gosta de voar, por exemplo, olha que maravilha. Esse é o carro de nível 5, esse carro já existe também, mas ele ainda é em fama de protótipo, quer dizer, ele não está operacional nas ruas, né? No Brasil, a gente está no nível 3, quer dizer, 3 no total de 5. O que é isso? O sistema autônomo de condução, ele nada mais é do que vários sistemas integrados. Então, por exemplo, o Polo da Minha Mulher, que é um carro relativamente simples, é um Polo, Volkswagen Polo 2018, ele tem aquele painel digital configurado, né? Então, por exemplo, quando o combustível está acabando, acende a luzinha laranja lá no painel, e no painel digital, aparece lá, diz assim, olha, o combustível está acabando, você quer que eu te leve até um poço mais próximo aqui? Aí, se você clicar assim, ele já vai abrir o navegador GPS, indicando para você a trajetória, para você ir em um poço mais próximo, quer dizer, essa é uma solução bastante interessante, já estava no Polo 2018, olha só. Tem carros, por exemplo, que tem sensores de leitura de faixa de rolamento, evita a saída involuntária de faixa de rolamento, quer dizer, se o carro perceber que você está saindo da faixa, sem dar seta, ele vai entender que você está sonolento, ou está desatento, e aí ele vai trazer você de volta para a faixa, o volante vai virar mesmo, ele vai trazer você de volta para a faixa, isso já existe, tem carro, por exemplo, que freia sozinho, em caso de risco de colisão, Isso aí, eu particularmente não gosto muito, de vez em quando, eu tomo um susto na cidade, geralmente eu desligo esse sistema, mas enfim, já tem caminhões no Brasil, por exemplo, esses sistemas não são só para automóveis, tem caminhão no Brasil, por exemplo, já funcionando, operacional, e o caminhão é assim, ele entende, ele sabe que lá na frente, por causa do GPS, do navegador GPS, ele sabe que lá na frente vai ter uma rampa, uma serra e tal, e aí ele está aqui, por exemplo, em sexta, em sétima marcha, ele sabe que para chegar, quando ele chegar no pé da serra, ele tem que estar em terceira marcha, para subir a serra, com conforto, com tranquilidade, e economizando combustível, segurança e tal, então o que ele faz aí, o sistema calcula o peso da carga, ele calcula também o peso do caminhão, a velocidade que você está rodando e tal, enfim, e aí ele vai reduzindo marchas, para que quando você chegar lá no pé da serra, ele faz tudo sozinho, o caminhão eletrônico, que conversa com o caminhão automático, que também é eletrônico, e faz todos esses cálculos sozinho, o caminhão, ele tem câmeras, por exemplo, que são de infravermelho, e enxergam lá na frente, de noite, tudo escuro na estrada, se tiver uma pessoa atravessando a rodovia, um animal, algum obstáculo e tal, ele consegue enxergar, avisa o motorista, e pode inclusive frear sozinho, se o motorista não tomar nenhuma atitude, quer dizer, esses são veículos de nível 3, nível de automação 3, funciona no Brasil perfeitamente, mas aí o que acontece, você vai falar de carro de nível 4, por exemplo, você sabe que, como eu disse, eu moro aqui em São Paulo, moro em um bairro aqui na Casa Verde, que é relativamente próximo do centro da capital, e aqui na Barra Funda, que é perto da minha casa também, tem semáforos, que quando chove, os semáforos param de funcionar, ficam lá na amarela piscante, tem lugar, que você ainda não tem sinal muito bom de GPS, tem vários lugares, que você não tem sinal de internet, então meu amigo, eu posso dizer para você, que por enquanto, eu tenho um pouco mais de 50 anos, eu acho que antes de eu morrer, eu não vou chegar a ver esse tipo de carro funcionando no Brasil, talvez aí em feiras, exposições e tal, mas eu acho que, sei lá, não vou ver esses carros ainda não, mas é isso meu caro, um grande abraço para você, para todos os amigos do Máquinas na Pan, e até breve, tchau, tchau, tchau. E agora, mais uma fera do nosso Dream Team de comentaristas, Eduardo Sodré, colunista da Folha de São Paulo, que vai mostrar para a gente, os caminhos que a indústria automotiva deve tomar, no universo da eletrificação. O carro elétrico no Brasil, ele passa por um processo muito complexo, a gente até acreditaria, que poderíamos ter uma indústria, que produzisse modelos eletrificados, com eficiência energética, para uso na cidade, tendo um prazo, assim, de 5, 6 anos, mas a pandemia virou o jogo, a coisa ficou muito complicada. Basta pensarmos, que hoje, o custo de produção de um veículo 100% elétrico, ainda é muito elevado, principalmente pelas baterias. E o Brasil tem alguns incentivos para a importação desses modelos. A gente tem aí, o Nissan Leaf, tem também o Chevrolet Bolt, carros que chegaram ao Brasil, ainda com preços muito elevados, já acima de 200 mil reais, mas que cujas dimensões, cuja proposta, até poderia ser bem adaptada, ao nosso mercado. Mas a questão do custo, e da falta de um parque industrial, focado nessa produção, algo que as montadoras teriam que fazer, ainda grandes investimentos, no momento em que o Brasil, não é o país mais interessante para isso, principalmente, não é pelo descontrole, da pandemia, aqui em nosso território, são grandes entraves. O outro problema, é a falta de estrutura urbana. Carros elétricos demandam recarga, e essa recarga demanda investimentos, tanto dos setores públicos, quanto do privado. A gente não consegue imaginar, uma evolução, um salto muito grande, em um intervalo de tempo curto, acompanhando aí, o que nós temos hoje, principalmente na Europa, onde a virada para o carro elétrico, já acontece a passos largos, a gente não vê esse caminho, sendo possível, de reprodução no Brasil. O que nós temos de mais próximo disso, é o que a Toyota fez, com o lançamento do Corolla híbrido, e agora do Corolla Cross híbrido também, que não são carros híbridos plug-in, que são aqueles que você pode recarregar na tomada, são carros que você utiliza, e no próprio uso, a energia vai ali sendo aproveitada, e carregando as baterias, para um percurso curto, ele consegue rodar aí, no máximo uns dois quilômetros, talvez três, sem utilizar o combustível, mas numa alternância constante, e com a vantagem de utilizar o etanol, como combustível também. Esse é um caminho transitório, vai ser um transitório no Brasil, e a gente espera que, pelo menos até 2030, haja algum ensaio, alguma coisa um pouco mais robusta, mas, no curto prazo, para daqui a cinco anos, dificilmente teremos em nosso país, uma frota de carros elétricos, tanto pela falta de estrutura urbana, quanto pelos problemas industriais que temos hoje, e também pelos custos elevadíssimos, tanto investimento, quanto do produto final, que, diante do que temos hoje, seria caro demais. O processo de eletrificação, seja com elétricos ou híbridos, está ocupando cada vez mais, uma fatia maior do mercado, e com um sinal muito claro, que aponta para o futuro, mais consistente dos veículos plug-in, com o mercado em alta, e ações em alta. E já que o assunto é Bolsa de Valores, nós convidamos o touro de ouro da Jovem Pan, Pablo Speyer, para ligar a tomada dos elétricos no mercado, e conversar com a Aline Cardoso, a sua sócia na EQI Investimentos. Vai, tourinho! Olá, eu sou o Pablo Speyer, o touro de ouro aí da Jovem Pan, mas para quem não sabe, eu também sou sócio de uma empresa de investimentos, a EQI, e a Aline Cardoso é minha sócia aqui. A Aline é responsável pela gestão de renda variável, entende tudo de Bolsa, né Aline? É, eu tento, entendi pelo menos. Ah, tá bom. Então, hoje nós vamos participar de um quadro, Aline, do Alex Rufo, Máquinas da Pan, e ele pediu para eu conversar com você, fazer uma entrevista sobre carros elétricos, e você entende de carros elétricos também? Entendo. Ah, tá bom. Aqui a gente tem o gráfico, esse aqui é o da Tesla, né? E esse aqui é da Toyota. Esse é o gráfico de dois anos da Tesla, subiu, bateu lá, a máscara caiu um pouquinho, e a Toyota está na máxima. Dá um panorama para a gente sobre o mercado de carros elétricos, Aline, por favor. Esse é um setor que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2011 foram vendidos 50 mil unidades, e ano passado foram vendidos 2 milhões de unidades. Nossa! Vezes 40, 40 vezes mais. Não aparece muito, mas representa só 2% do total de carros vendidos no mundo. É pouco mesmo. É pouco. E a expectativa é que até 2030, isso chega a 30% do total de carros vendidos no mundo. Caramba, é bastante mesmo. E por que o carro elétrico é bom? Por que a Tesla valorizou tanto? Vários motivos. O primeiro dele é que eles são menos poluentes. Então, por conta disso, vários países têm colocado incentivos tributários fiscais para as pessoas comprarem carros elétricos. Eles são mais silenciosos e têm um custo de manutenção mais baixo também. E tem mais porta-mala também, que eu já entrei e não tem motor. O motor é na roda. E deixa eu te perguntar assim, a Tesla vale quanto hoje? A Tesla vale hoje 600 bilhões de dólares. Ela chegou a valer 800, então. Quase 900, quase um trilhão. Uau! E aí ela caiu. E a Toyota, quanto vale a Toyota, que está na máxima? 300. A Tesla vale mais do que as 5 maiores somadas depois dela. Uau! É bastante mesmo, né? Por quê? Porque a Tesla vende um terço dos carros, todos os carros elétricos do mundo. Ah, tá bom. E por que ainda não está difundido? Por que a gente não vê Teslas por aqui? No Brasil não tem muito carro elétrico. Primeiro é o preço do carro elétrico. Ele é mais caro. Mas se você levar em consideração o pacote todo, ou seja, gasta com combustível, gasta com manutenção, ele já está equiparável ao carro normal. Tá bom. E você acha que daqui a pouco a gente vai ter carros elétricos por aí? Eu acho. Eu acho que vai crescer bastante. Até outra preocupação que as pessoas têm são os postos para você recarregar. Para onde carregar o carro. Exatamente. São poucos. No Brasil praticamente nenhum. Nos Estados Unidos já é bem mais difundido. Mas a tese é que esse número de postos cresça exponencialmente nos próximos anos. Então tá bom. Muito obrigado, Lee. Sempre um prazer conversar. Eu sempre converso com ela quando tem que falar um assunto sofisticado. O Alex Rufo perguntou para mim. Eu falei, eu não sei. Vou chamar o cérebro da EQI. Obrigado. Obrigado. Um beijo aí para todo mundo. Para o Alex Rufo e para todos os espectadores. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Vai, tourinho. Vai, tourinho. Totalmente renovável e com motor mais potente, a nova Honda Africa Twin chega ao mercado entregando muita tecnologia. E já que nós falamos de sonhos, nós convidamos Marcos Paulo Monteiro para estar com a gente aqui no Máquinas na Pan para falar exatamente desse conceito. O Marcos é gerente geral de vendas da Honda Motos e vai falar do conceito Dream. É isso mesmo, né, Marcos? É isso aí, Alex. Obrigado pelo convite. Estamos aqui numa loja Dream, aqui em São Paulo. Uma das 13 lojas de rua com esse conceito, com esse ambiente temático para alta cilindrada, onde a gente encontra não só motocicletas, mas também uma gama de acessórios completa. Esse sonho começou lá em 2005, com a rede Honda Import, que era uma rede homologada pela Honda para a comercialização das motos importadas naquele momento. E em 15 anos essa história foi evoluindo. Começamos a produzir motocicletas dessa categoria em Manaus e hoje estamos aqui nesse ambiente temático que respira e vive o mundo das duas rodas. Vá até a loja mais próxima ou visite o site www.ronda.com.br barra motos barra Africa Twin. Nova Africa Twin. Descubra você mesmo. Aqui no Brasil, nós da geração dos anos 60, éramos apaixonados por Cadillacs, muscle cars, séries de TV e da cultura pop dos Estados Unidos. De lá pra cá, muita coisa mudou. E os carrões se transformaram em compactos, os motores a combustão em híbridos ou elétricos e aqueles clássicos enormes e gastões ficaram no passado. Mas será que o brasileiro ainda curte os carros norte-americanos? Para fazer essa análise, eu convidei Jorge Moraes do programa Automotor para participar do programa dessa semana. Jorge, pela sua experiência de 27 anos no setor automotivo, você acha que todo esse processo de eletrificação vai alinhar mais uma vez o mercado brasileiro com os lançamentos dos Estados Unidos? Fala Alex, fala caronas, aqueles que me seguem já, que já me conhecem no arroba Jorge Moraes, o nosso canal do YouTube também, que tem meu nome, que acompanha o nosso trabalho no site, gente, eu no UOL, eu estou aqui, é um prazer falar com vocês, hein? É um prazer falar com você, Alex, e trazer um pouco da minha opinião. Será que a gente vai eletrificar esses dois países em termos de produtos da indústria automotiva? Ó, a gente quando vai buscar lá atrás na história o quanto não dá pra remeter e lembrar de carrões como os muscular cars, né? Isso aí de fato. E alguns SUVs, né? Que a gente namorava, imagina, lembra do Cherokee ou não? Do grande Cherokee também? De Explorer e tantos outros carros que já mandaram muito por aqui. Foram carros e sonhos de consumo. Estou achando que o Brasil está vivendo uma nova onda, eletrificando sim de alguma maneira. Onde eu digo, imagina que a gente já tem através dos importadores independentes uma conexão direta com a Tesla. Tem um representante em São Paulo, na região de Araras principalmente, que vende Tesla, o maior vendedor de Tesla da América do Sul. Está mandando muito lá aquela turma. E conectando sim os carros do Vale do Silício, os carros norte-americanos de alguma maneira, aqueles desejados elétricos por aqui. Em todos os seus modelos. No 3, no S, no X e quem sabe a gente não vai ver uma Cybertruck porque tem promessa dessa picape pro mercado brasileiro. Isso conecta sim o consumidor com o outro lado, o lado norte-americano. Outros produtos também já circulam por aqui e tem essa raiz com base na energia também vão conectar. O que está acontecendo? Na hora que você muda um carro nos Estados Unidos, por exemplo, de fabricação, um carro que tem uma propulsão elétrica, a gente vai conectando nesse sentido. Ele muda lá imediatamente e vai mudar por aqui. Ah, Jorge, demora o tempo de somente desembarcar, gente. Somente cumprir os processos de PDI. Que é aquela tropicalização, quando ele senta aqui, faz um ajuste, coloca o que for necessário para cumprir o protocolo e o carro cria essa ligação direta com o mercado brasileiro. Outros automóveis, como a gente encontra fora do segmento elétrico, quando a gente vai para lá e diz, Jorge, os carros que são os SUVs que estão circulando do lado de lá. Principalmente, a gente pontua aqui a Ford, que está trazendo o Bronco, que vem outros carros norte-americanizados para poder emplacar por aqui e a gente está entendendo que uma torcida forte pede para que a F-150 elétrica, 100% elétrica, venha para cá. Assim como a Silverado. Muita gente já vem falando da picape full size, a Silverado está pintando na área, acho que Silverado, F-150 e todas as outras oportunidades elétricas como o Mach-E, esse SUV que está aí, você está mostrando a imagem desse SUV, da Mustang, que a gente já, do Mustang, Mustang SUV, que a gente foi conhecer na Califórnia, conheci lá em Los Angeles, até andar um pouco nesse carro como carona, a gente teve essa oportunidade. Sem contar, aqueles que já reinam por aqui, como o Mustang, como o Camaro e tantas outras ferramentas desse segmento. Vamos sim nos conectar cada vez mais entre os dois países, acho que isso é uma realidade cada vez mais crescente no nosso segmento automotivo. Abração para você, tudo de bom, a gente se encontra. Saúde! É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação e vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan Máquinas na Pan Máquinas na Pan Máquinas na Pan